Fala que tá suave, Péu e Miquiné, Castela Diretamente da C4, é quem é quem? É o Binho Oficial Ratão de favela, eu sou cria de quebrada Trajado de suê, com várias cordas de prada Meu perfume chama Xota, eu arrasto ela pra casa Depois de um baseado, é sequência de pirocada Sei que é disso que elas gostam, viajar no estralha E aí madamba, educadão e simpático É disso que ela gosta, então toma a piroca, piroca do maluco Então toma a piroca, piroca do maluco Educadão e simpático Vai, bota, machuca sem parar, então vai, vai Bota, machuca sem parar, então vai Bota, machuca sem parar, então vai Bota, machuca sem parar Ela tá carente, quer trocar o papo, eu tô dando atenção só por causa do rap Ela tá carente, quer trocar o papo, eu tô dando atenção O TABangen da teta Luân no beat tá lançando só hit O TAB thinly da teta Ratão de favela, eu sou cria de quebrada Trajado de suê, com várias cordas de prada Meu perfume chama shota, eu arrasto ela pra casa Depois de um baseado, é sequência de pirocada Sei que é disso que elas gostam, viajar nos tralha E aí, madame, passa a visão pra estar safada É disso que ela gosta, então toma piroca, piroca Então toma piroca, piroca do maroc, educadão e simpático Vai, bota, machuca sem parar, então vai, vai, bota, machuca sem parar Então vai, bota, machuca sem parar, então vai, bota, machuca sem parar Ela tá carente, quer trocar o próprio, eu tô dando atenção só por causa do rap Ela tá carente, quer trocar o próprio, eu tô dando atenção Ao tamanho da teta, imagina o tamanho da teta Ao tamanho da teta, imagina o tamanho da teta Ao tamanho da teta, imagina o tamanho da teta Imagina o tamanho da teta Luano Beat, tá lançando só hit Ao tamanho da teta